Simplifica. 3a elevado a 5 sobre 9a² vezes a elevado a 4 sobre a³. Antes de nos debruçarmos sobre os as, podemos simplificar o 3 e o 9. São ambos divisíveis por 3. Então, vamos dividir o numerador e o denominador por 3. Se dividirmos o numerador por 3, o 3 passa a 1. Se dividirmos o denominador por 3, o 9 passa a 3. Então, simplificando, fica 1a elevado a 5 vezes a elevado a 4 sobre... Ou melhor, a elevado a 5 sobre 3a² vezes a elevado a 4 sobre a³. Se multiplicarmos as duas expressões, ficaria 1a elevado a 5 vezes a elevado a 4 no numerador. Não temos de nos preocupar com 1, não altera o valor. Fica, então, a elevado a 5 vezes a elevado a 4 no numerador. E depois temos 3a... Vou escrever o 3 assim. 3 vezes a² vezes a³ no denominador. Há várias formas de simplificar isto a partir daqui. Uma conhecida por divisão de potências com a mesma base assenta na ideia de que, se tivermos a elevado a x sobre a elevado a y, fica a elevado a x menos y. Para que percebamos porquê que é assim, pensemos no caso de a elevado a 5 sobre a². a elevado a 5 é literalmente a vezes a vezes a vezes a vezes a. Isto é a elevado a 5. E temos isto sobre a². Estou a falar deste a². É isto sobre a², que é a vezes a. Isto é a². É óbvio que, quer o numerador, quer o denominador, são divisíveis por a vezes a. Podemos dividir ambos por a vezes a, para podermos eliminar. Dividimos o numerador por a duas vezes, por a vezes a. Assim, eliminamos um a vezes a. E, se dividirmos o denominador por a vezes a, ficamos com 1. Com o que ficamos? Com a vezes a vezes a, sobre 1, que é a vezes a vezes a. E quanto a isto? É a³, ou a elevado a 5 menos 2. Tínhamos o expoente 5, conseguimos cancelar 2 e isto deu 3. Podemos fazer o mesmo aqui. Podemos aplicar a propriedade da divisão de potências com a mesma base. Vou mostrar-vos duas maneiras de fazer isto. Vamos aplicar a propriedade da divisão de potências com a mesma base. A elevado a 5 e a². E também, vou fazer assim. Vamos aplicar a propriedade a estas duas. E depois aplicamos-la a estas duas. E, como é óbvio, mantemos 1 terço à frente. Isto pode ser reduzido a 1 terço vezes... Se aplicarmos a propriedade da divisão de potências com a mesma base, a elevado a 5 sobre a², como acabámos de fazer aqui, ficamos com a³. Se aplicarmos aqui, a elevado a 4 sobre a³, ficamos com a... Vou usar o mesmo azul. Ficamos com a... Não, este não é o mesmo azul. Agora sim. Isto dá a elevado a 4 menos 3, ou a elevado a 1. Como é evidente, podemos simplificar isto e ficamos com a³ vezes a. Vou fazer aqui. Antes sequer de reescrever isto, sabemos que a³ vezes a¹ é igual a a³ mais 1. A base é a mesma, por isso podemos somar os expoentes. Multiplicamos a por si mesmo 3 vezes. Depois multiplicamos mais uma vez e ficamos com a⁴. Isto fica a⁴. a³ mais 1. Depois temos de multiplicar isto por 1 terço. A resposta pode ser 1 terço de a elevado a 4, ou também podemos dizer que é a elevado a 4 sobre 3. A outra forma de resolver este exercício consistiria em adicionar os expoentes do numerador e depois os do denominador. Vamos fazer isso. Se começarmos por adicionar os expoentes do numerador, não aplicamos a propriedade da divisão de potências com a mesma base em primeiro lugar, aplicamos-la depois, ficamos no numerador com a⁵ vezes a⁴, que é a⁹, 5 mais 4, e no denominador temos a² vezes a³. Adicionamos os expoentes, já que estamos a calcular um produto de potências com a mesma base, e ficamos com a⁵. E, como é evidente, continuamos a ter este 3 aqui. Podemos escrever 1 terço, ou simplesmente pôr o 3 aqui, e agora podemos aplicar a propriedade da divisão de potências com a mesma base. Temos a⁹ sobre a⁵. a⁹ sobre a⁵ é a⁹ menos 5, ou a⁴. E continuamos a dividir por 3. Temos de dividir por 3. Seja qual for o método usado, o resultado é o mesmo.